Então, vamos falar um pouco mais sobre o futebol amador de Cubatão, que não vive seus melhores momentos. Esse ano, inclusive, vive a expectativa de ter ou não um torneio de futebol, um campeonato tão tradicional na cidade, que por falta de apoio pode não acontecer. Para falar um pouco mais sobre isso, estou aqui com o presidente da Liga de Futebol amadora da cidade, seu João Hilário, que vai comentar um pouco mais sobre o assunto e falar sobre isso. Como é, seu João? O que acontece? O campeonato pode não acontecer? O que falta para ocorrer realmente? Bom, para início, assim que começa o ano, nós temos a taça Cidade Cubatão, que nós abrimos a inscrição até fevereiro, o máximo até abril. Não houve condições, nós suspendemos a taça Cidade Cubatão. E agora, a partir do dia 18 de maio, nós abrimos as inscrições para o campeonato veterano e amador, no caso do futebol amador da cidade de Cubatão, que a Liga está promovendo. E tudo indica que a situação que está, provavelmente, vai ser suspenso também. Não apoia? Infelizmente, não tem apoio do Poder Público, Legislativo, Executivo, empresário. Ou seja, eu mandei até um plano de trabalho, tanto no Poder Executivo, como no Legislativo, na própria Secretaria de Esporte, nem sequer um telefonema me deram para dizer se estava tudo bem, se não podia, se não havia verba. Ou seja, eu estou, assim, sem saber o que fazer. E para ocorrer o campeonato, o senhor estava me dizendo que tem que ter inscrição de oito clubes, é isso, até o dia 23 de junho, para poder, realmente, ter o campeonato, poder ter a disputa. É, nós temos hoje, filiado na Liga, teoricamente falando, 47. Desses 47, 22 estão em atividade. Dos 22 nos torneios passados, no máximo 17, 18 se inscreve, o restante, sem condições financeiras, acabam abrindo mão e não participam. A gente fala em oito porque é o seguinte, para mim, fazer um torneio, pelo menos com uma boa competição, com poder de força para dizer que o negócio vale mais a pena, tem que ser no mínimo oito. Se não tiver oito, não há condições. As inscrições, mais ou menos, é o friso. Está aberto para a categoria veterano e para a categoria principal, que é a abadona. Se caso perceber que não há condições, a categoria de base, nós vamos pedir apoio aí dos empresários, alguém que se voluntaria ajudar a Liga, para a gente poder fazer as categorias de base. Pelo menos isso, esse ano, a gente vai ter que fazer. Que, pelo menos, o poder público tenha coragem, âmbito, vontade de, pelo menos, recuperar as nossas praças esportivas que estão aí, largadas ao Léo, sem condições. Você vai verificar aí se ele depois puder passar a câmara toda cheia de lama, sem segurança alguma. À noite aqui é lamentável a situação e a gente precisamos de apoio, principalmente do poder público, porque é ele quem tem a força. As praças esportivas que a Liga de Futebol usa, não há nada mais é que o do poder público, que é do povo, da cidade. E se o próprio poder público não se preocupa com isso, quem vai se preocupar? Possamos ter esse ano um bom torneio, um bom futebol, para animar as tardes aí de sábado, domingo, e ter bons campeonatos também. Fica aqui o recado, podemos torcer para dias melhores, futebol de Cubatão. Fica aqui o recado, podemos torcer para dias melhores, futebol de Cubatão.